Chate se virou charme, agora que você venceu Sorte se transformou em coragem, mas só você sabe como isso aconteceu Se arrogância é legal, se ignorância é super normal Tenho a impressão de que ainda não me adaptei Porque eu quero ser o que nunca existiu Tenho visão pelo que nunca me envio Gostar de algo que eu nunca conheci Ter inveja de que eu nunca ouvi falar Ter algo que eu não sei o que é, mas que eu possa usar Pra me ensinar o que eu nunca aprendi Você é esperto e não desonesto, mas só se você se deu bem Incompetência pode ser ousadia, dependendo dos amigos que você tem Se violência é diversão e se prazer é agressão Me mostre onde é a saída, eu vou fugir Porque eu quero ser o que nunca existiu Tenho a missão pelo que nunca me envio Gostar de algo que eu nunca conheci Ter inveja de que eu nunca ouvi falar Ter algo que eu não sei o que é, mas que eu possa usar Pra me ensinar o que eu nunca aprendi Eu quero ser o que nunca existiu Ter a visão pelo que nunca ninguém viu Contar de algo que eu nunca conheci Ter inveja de que eu nunca ouvi falar Que é algo que eu não sei o que é, mas que eu possa usar Pra me ensinar o que eu nunca aprendi Amém